O Corinthians reclama de um pênalti para o Corinthians, 45 minutos do segundo tempo, o ato já apita, já autorizou, já liberou a batida, Fábio Santos toma distância, correu pra bola, com paradinha, pra bater de pé canhoto, pra fora, pra fora, pra fora. Esse é apenas o quarto pênalti perdido pelo Fábio Santos no Corinthians, Pedro de novo, tá lá como ponta direita, partindo pra cima, é muito liso, é muito esperto, entrou na área, limpou, pra bater, no canto, Pazinato, espalma. Pazinato trabalhou, o Ale tá passando na esquerda.